Olá, que tal? E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando, o canal mais exclusivo, com mais novidades que você já viu na sua vida quando o assunto é smartphones importados da China. Lembram ontem quando eu fiz o unboxing desse smartwatch, por sinal, incrível, o Amazfit GTR. Falei para você, se inscreve, deixa o like, aqui é o canal que só traz novidades e tal, lançamentos, e realmente é isso, galera. Ontem eu fui o primeiro brasileiro a trazer o unboxing desse smartwatch e hoje, novamente, primeira vez, primeiro brasileiro a apresentar o unboxing do Honor 20 da Huawei, está aqui dentro desse pacote. Só que além dele, tem mais dois produtos aqui dentro do saco também. Uma Honor Band 4 e um fone de ouvido Bluetooth com fios, aquele para atividades físicas, você deixa o cordãozinho para trás aqui. Esses três produtos, eu vou estar fazendo uma rifa para vocês, valor barato, rifa acessível. Esse smartphone é a versão global com todas as bandas, idioma português Brasil, todas as frequências, 4G, 4.5G, só não vai pegar o 5G ainda, tá? Mas todas as frequências do 4G, ele vai rodar no Brasil. Então, a rifa vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as instruções para você participar exclusiva, tá bom, galera? Então, vamos partir para o unboxing, mais um smartphone top exclusivo aqui no canal. Deixe aquele like, se inscreve e bora lá, para então conferir o unboxing do Huawei Honor 20. Partiu! Tá aqui então, galera, vamos abrir o pacote. Lembrando que essa compra foi realizada já aqui na Europa, então, não precisei pegar aquela alfândega linda, maravilhosa aqui da Espanha. Então, tá aqui para vocês, gente. Como eu falei, aqui a Honor Band 4, aqui o fone de ouvido, Bluetooth também, com fios da Huawei, da Honor, na verdade, o Honor Sport e aqui o Honor 20. Galera, lembrando, tá? Que a rifa que eu vou fazer para esse smartphone, o mesmo ganhador do smartphone vai levar os três prêmios, tá? O vencedor vai levar o smartphone, o fone de ouvido e a Smartband, tá bom? Então, se você quer participar, os links vão estar aqui embaixo, as instruções, os valores, tudo certinho para você, tá? Para quem quiser conferir o unboxing desses dois acessórios, eu vou fazer um vídeo separado só para falar deles, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, tá? Então, vamos botar eles de lado aqui agora e vamos fazer o unboxing dos smartphones, que é o que todo mundo quer, inclusive eu estou doido para ver aqui. Lacradinho, Honor 20, ok? Eu tive o Honor 10, foi meu aparelho de uso pessoal, aparelho eu amava, cara, aparelho top, top, top. Tá aqui, ó, versão 6 de RAM com 128, cor Saphir Blue, modelo L21, que é a versão global, tá bom, gente? Vamos tirar esse lacre aqui agora, vamos lá, já retirei o plástico, vamos abrir aqui a caixinha agora, caixinha bonita, hein? Bem estilosa também. Aqui de cara a gente já vê o smartphone Honor 20, olha aí, 48 megapixels, quatro câmeras traseiras com inteligência artificial, processador Kirin 980 com tecnologia de 7 nanômetros, câmera frontal, gotinha aqui no canto, 32 megapixels, top, 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 com inteligência artificial também. E a bateria de 3.750 mAh. Esse smartphone tá um show, cara, um show. Vamos tirar ele aqui e vamos ver o que mais tem aqui dentro. Chavinha ejetora, lembrando que ele é dual SIM card 4G, mas não tem expansão de memória, tá? Aqui dentro, certificado de garantia e o manual multidiomas também. Aqui o carregador dele é um carregador turbo, vocês podem ver aqui, carregador super charge com capacidade de 22 watts e meio, 22.5, tá? Muito top. 50% de bateria em 30 minutos de carga. Aqui o cabo USB tipo C, também padrão que a gente já conhece. Aqui o fone de ouvido, também no padrão tipo C, ele não tem entrada P2. E aqui ele traz o adaptador, pelo menos ele mandou o adaptador junto, né? Adaptador tipo C para P2, para você adaptar o seu fone caso não queira utilizar o fone que eles mandam aqui, tá bom? E o que vem na caixinha é isso, vamos colocar de lado aqui. Aqui nós temos já o aparelho com uma pegada excelente, como era o Honor 10, que eu falei que eu já tive, né? Era um aparelho mais compacto, menorzinho. Esse daqui, mesma coisa, tá? Eu uso o OnePlus 7 Pro, ele é um aparelho maior, mais pesado, a pegada é mais difícil. Esse aqui já facilita bastante para você ter acesso a toda a tela, né? No OnePlus 7 Pro não, eu tenho que ficar assim, ou então apoiando aqui com as duas mãos, tá? Esse aqui você consegue, para mim, que tem uma mão legal, consigo fazer tudo com uma mão só. Ele tem uma tela de 6.26 polegadas, vamos tirar esse lacre aqui. É uma tela LCD IPS, Full HD Plus com resolução de 412 ppi. E o engraçado é que, para ligar o aparelho, aqui é o leitor de digitais, que é na lateral. Para ligar o aparelho, eu acho que é aqui, não sei. Sim, pressionou o leitor de impressões digitais, ele inicia o aparelho. Aqui ele já tem uma película frontal aplicada. Vamos tirar aqui também esse lacre. Top, muito bom, já vi uma película. Aqui atrás vamos tirar esse lacre também, para vocês poderem ver junto comigo essa traseira desse smartphone, cara. Jesus amado, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sem palavras, sem palavras. Que azul lindo, cara. Que azul lindo. Aqui vocês estão vendo já, 4 câmeras, 48 megapixels, com inteligência artificial, flash dual tone. Aqui ele tem a câmera principal de 48 megapixels. Essa segunda aqui é 16 megapixels, grande e angular, com abertura de 117 graus. A terceira câmera é de 2 megapixels 3D, TOF. E essa quarta câmera que fica aqui do lado, entre as letrinhas aqui, também de 2 megapixels, que é a câmera super macro. Galera que curte muito no unboxing aí, né? Vamos admirar essa traseira agora aqui. Ai, cara, é muito engraçado isso. Mas que aparelho lindo, cara. Que aparelho lindo. Olha esse azul. Olha o reflexo que ele dá. Fantástico, fantástico. E aqui na frente, como eu disse para vocês, versão global. Aqui a gente tem o Português Brasil. Tranquilamente, todas as frequências, todas as bandas. Está aí o Português Brasil. Aqui a câmera frontal, no cantinho, top também. Top, top, top. Vai funcionar de boa aqui em todas as frequências, como eu disse para vocês, tá? Do 4G, 4.5G, todas as bandas. É um aparelho bem fino, tá, gente? Bateria de 3.750. Está aqui então, galera. Aparelho já todo configuradinho, tá bom? Vamos lá, então. Aqui nessa lateral, volume mais e menos. Leitor de impressões digitais que funciona como botão Home, botão Power também. Aqui embaixo, saída de som, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados. E aqui o microfone. Nessa lateral, só a gavetinha, dual SIM card, como eu falei para vocês, sem expansão de memória. E aqui em cima, microfone redutor de ruídos e o sensor infravermelho. Olha que top, sensor infravermelho. Aqui a gente já consegue ver o alto-falante para chamadas. Ele não tem o som estéreo. E esse lance da impressão digital me preocupou um pouco aqui na lateral, que eu falei, pô, beleza, eu vou cadastrar a minha digital aqui, quer ver? Já cadastrei aqui, tá vendo? Encostou, ele desbloqueia. Muito rápido. Muito rápido. Top, 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 top. Eu falei, pô, mas e se eu for canhoto? Se eu pegar com a outra mão? Lógico, cadastro o outro dedo aqui, né? Aí eu fiz isso, tá vendo? Você não precisa nem apertar, você só encosta, ele já desbloqueia. Eu cadastrei o polegar e esse indicador aqui. Então eu vou fazer com esse aqui agora para ver o desbloqueio facial, ó. Ó, olhou para mim, tá vendo? Já desbloqueia. Muito, muito rápido e muito top. Achei muito funcional isso, tá? Processador até então é o melhor já feito pela Huawei, o Kirin 980, conciliado com uma GPU da Mali G76. Bateria de 3.750, uma tela de 6.26 polegadas, Full HD+. GPU Turbo 3.0 também para jogos, tá, gente? Então, muito top esse smartphone. Aqui o Kirin 980, 6 GB RAM com 115 GB de armazenamento livres, disponíveis, tá? Resolução de 2340 por 1080p. Aqui, rodando aqui a versão 9.1.0 da Magic 2.0 sem atualizações para serem realizadas. Vamos abrir aqui as câmeras. Já vi ali a inteligência artificial agindo. Aqui a gente tem, como eu falei para vocês, ó, zoom óptico de 2x. E aqui é a câmera ampliada, que é o modo Wide Angle. Isso é legal também. Aqui no modo mais você tem todas as opções aqui. Vídeo, vamos ver os formatos do vídeo. Resolução a 4K a 30 fps ou então a 1080 a 60 fps, que é muito top também, tá? Vamos ver aqui na câmera frontal. Resolução máxima. Tela cheia, 1080p a 30 fps. Aqui é 16 por 9, tá bom assim. Modo retrato com fundo desfocado, embelezamento. Modo noite. E aqui as lentes AR, que você coloca o seu rosto aqui e ele te reconhece, ó. Já estou com a cara do cachorrão ali, ó. Para um lado, para o outro, tá vendo? Ele movimenta e acompanha você. Pode fazer uns efeitos também aqui. Aqui você pode fazer GIFs também, ó. Legal. Aí. Maneiro, maneiro, maneiro. Muito maneiro. Aqui nas câmeras ele ainda tem alguns outros modos aqui, que eu achei interessante aqui nesse lentes AR. Ele tem essa capagaiada aqui, que você pode fazer com a traseira, né? Eu acabei de fazer com a frontal aqui. Aí você tem os outros aqui também, ó. Coelhinho rosa e orelhinha, narizinho e tudo. Olha que coisa linda. Coelhinho também, coloridinho. Caraca, até batom aqui, ó. Batomzinho rosa, que beleza, hein? Gatinho. Esse aqui é mulher gato do Batman, né? Não sei nem o que é isso. Bota os monceguinhos ali voando. E aqui o óculos do Dudu Rocha. Aí apareceu. Óculos do Dudu Rocha já está aqui na lente artificial aqui do Honor 20. E o bonézinho também dele. Não, não é dele não. O bonézinho com chifre aqui. Não, não é dele não, que vai ficar chateado comigo. Meu Deus. Aí, máscara aqui. Está certo. Achei interessante trazer para vocês isso aqui, né? Vamos mostrar aqui as fotos que eu fiz agora. Aqui está a câmera frontal. Uma resolução excelente. 32 megapixels. Olha a riqueza de detalhes dessa câmera. Muito, muito top, tá? Muito top. Gostei demais dela. E aqui a câmera traseira com o zoom aplicado. Deixa eu voltar para a primeira foto aqui, que fica mais fácil. Pronto. Essa primeira foto foi no formato 48 megapixels, ultra clean, não sei o quê. É a mais top que tem. Olha a riqueza de detalhes que tem nessa foto. Olha o quanto de zoom que eu consigo chamar e ela não distorce. Cara, vou botar perto para vocês verem aqui. Olha isso. Não distorce, não perde qualidade da imagem. 48 megapixels. Aqui no formato de 16 megapixels. Está vendo como é que ele já abre bem menos? 16 megapixels, mas nem por isso perde também qualidade. Muito top. Aqui com 2x, que é o zoom ótico dele. 2x de zoom. Qualidade muito boa também. E aqui o zoom, aqui não, aqui o zoom não. Aqui é a abertura ultra wide, 117 graus. Também consegue chamar bem e não perde qualidade aqui na resolução. E aqui sim, é o zoom de 10x, tá? O zoom híbrido de 10x aplicado na foto. Perde um pouco de qualidade de resolução, mas é uma boa foto também, tá? Vamos ver aqui um NCS, para a gente ver a qualidade de som, tá? Você vê que com a tela expandida, o aproveitamento é de 100%. Só o buraquinho aqui, ó, que praticamente desaparece. Aproveitamento full. Ele não tem o som estéreo, tá? Só aqui embaixo que sai, ok? Não é o som tão alto, tá, gente? É um som razoável, mas não distorce, não grita, nada disso. É um som de qualidade, porém não tem tanta altura de volume, tá? Agora, o smartphone é lindo, cara. Ele aqui nessas laterais é todo em metal. Essa traseira... Olha o barulho dela que faz aqui. Eu não sei se isso é Gorilla Glass ou o que que é, mas parece ser plástico, tá, gente? Pelo barulho oco dele aqui, ó. Ó. Parece ser plástico, tá? Mas linda, linda, linda a traseira. Aquelas marcas de dedo que ficam, sim, né? A prova do crime fica toda registrada aqui. Não tem jeito. Ele não tem uma case, não vem com case, tá, gente? Então, tem que tomar cuidado. As câmeras aqui são sobressaltadas, tá vendo? Tomar cuidado quando apoiar pra não arranhar as lentes dele aqui. E pra proteger a tela também. Ela tem essa película de vidro, ok? Mas tem que ter uma case. Nem aquela de silicone, eles normalmente mandam, não mandaram. Tô achando até estranho aqui. Mas tem que botar uma case nele aqui. Mas foi isso, pessoal. Mais um unboxing realizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, é só deixar nos comentários aí que a gente vai tentando responder a todos vocês. Não se esqueçam, link pra você participar da rifa. Pra você comprar o smartphone, quiser importar um aparelho desse, eu vou deixar o link também pra vocês. Meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, minhas redes sociais todas também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!